Sá minha maia pra recordar Vem, prometa nossas noites não serão as mesmas Esquece aquele frio que você passou O inferno acabou E se por acaso eu não sorrir Venha com jeitinho, faça um carinho em mim E esse sorriso é só teu Agora você é o que vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a gente ainda vai ficar Eu sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade tua ausência dói demais Eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação De solidão Ah, meu coração Libera esse teu grito Solta tua voz De anima e mal fomento Diz que troca a vida inteira Por um pouco de ilusão Diz pra ela que tô louco de paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe, meu amor Eu não posso mais viver Aqui sozinho Como um castelo de areia Esquecido na praia Se ninguém me vê Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem flor, sem rainha Sem mel pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Parece que tudo tá desmoronando Saudade vai me perseguir Até quando? Que falta tenho de você? É só esse Preciso te ver Faz tempo que nós nem Trocamos palavras Que falta que eu sinto De suas risadas Se lembra do nosso apê Nós dois assistindo TV Tenho fé Que um dia você novamente É a sua mulher Ainda tenho esperança Na força do amor Como um castelo de areia Esquecido na praia Sem ninguém me vê Assim sou eu sem você 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 Como um castelo de areia Esquecido na praia Sem ninguém me vê Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem flor, sem rainha Sem mel pra fazer Assim sou eu sem você 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 Legenda Adriana Zanotto